Casa de Barão, hein, Jefimha? Casa de Barão, se liga nessa sacada Parece até que eu tô vendo assim aquelas mulheres, aquelas novas, as jovens Aqueles vestidos de época com ombreira assim, olhando pela sacada ali Os solteirões aí da cidade passando com chapéu e tudo mais, né? Por que tu falou solteirões olhando pro Jota? Porque o Jota não é um solteirão, né, que é o Jota? Mas o Jota não é um solteirinho Cara, tapa demais a casa, hein Pessoal, olha só, deixa eu mostrar essa casa Olha só pra essa casa, velho Isso aqui é a casa, uma das primeiras da cidade, né, olha aqui Essa aqui é a casa da rua antiga, né Olha aqui, mano Coisa linda, 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 linda Legal demais E ela, a arquitetura dela, cara, muito bonita Pô, essa sacada na frente aqui tá muito top Cara, que legal a casa, hein E aí, quando tem oportunidade a gente vem e faz um vídeo ou outro E a turma acompanha aí, senhor? Acompanha, a gente já tá há sete anos já trabalhando com isso Olha só Isso aqui, ó, pode ver, é barro É todo tijolo de barro, né Não, não, aqui, ó, entre Ah, entre o tijolo Não é concreto Não é cimento Cara, olha aqui, tem umas partes pra lá, ó E agora, vou por onde? Ainda pela tabuleira Peço licença aqui do local Será que é a segura, anda em cima disso aqui, de afim? É Quer ir na frente, Jota, pra ver? Aqui tem uma saída É a parte escura aqui, hein Ah, tá Cara, essa casa aqui é muito antiga, mano Olha só aqui, ó Cara, que legal A gente já viu que tem segundo andar aí Dá pra subir aí Ali é um banheirinho, pelo jeito Ali é um banheirinho, mas aqui o acesso tá ruim, ó Isso aqui é uma laje no chão da casa? Pelo que o senhor Odeir falou ali, os caras tentaram até reformar essa casa, mas Houve uma obra na rua que fez o pessoal desistir Teve casa aqui, estrutura enorme que acabou rachando até Olha só, a parede aqui dentro, que legal, hein Pô, muito legal, é bem fundo, cara É mesmo? É bem alto, né É bem fundo É mesmo, o fundo aqui é um metro Aqui na parte de concreto, mano, não desopor, né Senão tu vai puxando Que casarão sensacional Pessoal, aqui o acesso aqui dentro é meio ruim de entrar, mas Vale a pena a casa, hein Olha isso Cara, a história dela, aqui ó, rachada aqui também Não, aqui eles cortaram Ah, a madeira do fundamento foi arrancado, né Olha só Eles fizeram de concreto, bem alto ali, ó É, ali Essa caixa aí, tá vendo? Verdade Pô, tem escadaria ali também Cara, eu tô louco, pôr pro segundo andar dessa casa, vamos ali Três Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Essa casa aqui fica no centro da cidade A gente encontrou ela aqui procurando lendas A gente passou aqui na frente e viu ela Falamos com o senhor Odair, que tem um estacionamento aqui do lado Essa casa aqui, ela era inteira Hoje ela é dividida em duas partes A parte de lá é da família dele ainda E essa parte do casarão Foi uma outra pessoa que comprou Tá aqui aberta, no centro da cidade Ele nos autorizou que a gente tá fazendo essa filmagem E a gente ficou impressionado pelo tipo da idade dessa casa Casa perfeita A gente gosta E vocês imaginam a energia que nós devemos ter num lugar desse Que é um lugar que tem muita história Muitos anos de existência E muitas pessoas já passaram por aqui Que até já faleceram, né pessoal? Então pode ter alguma energia Alguma pessoa apegada a esse local Olha só, a rapaziada tá ali verificando Olha só aqui, olha só que interessante Vocês imaginam isso aqui quando era novo, né? Quando construíram essa casa nova O que que deu, rapaziada? Não, a emenda com o lado de lá é ali, ó Ah, tá Dá pra ver luz, tem um rachado em cima lá Dá pra ver luz pro outro lado Ah, tá Vamos subir no segundo andar ali Não, dá um soco nessa madeira assim Parece que tá sofrendo o concreto Isso aqui, segundo o Odaíra Ele falou que isso aqui é canela preta Olha aqui Foi maciço Chega a brilhagem, enfim Aquele lá tá careca Tu diz Olha só os detalhes da escada aqui, ó Top de mão Olha o Jota já tá indo lá em cima, cara Calma, Jota Primeira vez que o Jota toma frente É, porque ele viu que tá firme, cara Mano, meu Deus do céu Não, aqui sim, mas olha ali, olha Eu não sei se dá pra pisar de boa É Cara, por baixo não tem cupim Ah, ali só uma madeira Mas por baixo tá de boa Só uma madeira Que casa incrível, velho Mano, que coisa sensacional Ah, Jota, o que que tá achando do local aqui, cara? Muita história aqui, velho Muita história, muita... Ah, na verdade, isso aqui tá caindo, hein? Cara, tem uns 3 centímetros E esse é aqueles casarão assim Que a gente gosta de filmar, cara Não que os outros a gente não goste, mas assim É especial, né, Jota? Tava falando ali embaixo pra galera É que são poucos, né? Papel de parede original da casa, olha lá São poucos que a gente conhece, tá? Olha que da hora Será que tá firme isso aqui, Jota? Aqui tá, olha lá Olha aqui, papel de parede original da casa É verdade, hein? Olha aqui o detalhe aqui da... Como é que é o nome que se fala disso aqui, ó? Olha o cachilho da porta Cachilho da porta Que coisa mais linda, cara? Todo trabalhado Imagina o quanto que não custa só um cachilho desse aqui, cara? Isso aqui era como se fosse um... Talvez um guarda-roupa, ó Cuidado aí, Jafim, tem que ver se tá firme isso aí, cara Como se fosse um guarda-roupa Ah, aqui tinha um guarda-roupa, é verdade? Entendeu? Aqui, ó Isso aqui, ó Tá firme, hein, Jafim? Tá firme, Jafim? Eu só tenho medo, né, né, em cima de madeira, assim, que você não tem ideia É uma boleta Oxi Oxi Uma barbeira É Pressionante E agora, vamos pra lá ou vamos pra cá? Eu acho que aqui é um quarto, só Um quarto Olha, verificado aí Olha só, cara Meu, caralho Olha que da hora Que lugarzinho pra ter uma poltrona, uma cor assim Pra ficar olhando no meio da rua, né, cara? Linda, né, Jafim? Então, olha essa janela aqui É a parede que não tinha que pegar lá É Cara, tá achando que tem mais um andar aí pra cima, tá? Não, o detalhe Ele é bem alto, então, na casa lá, tem uma dor Tinha até ventilador de cara Tá, tem um quarto O que que é isso aqui? É, tem uma forma Aqui no som Ele também acho que era guarda-roupa embutida, hein? É, cara Que da hora, que legal Tá com o K2 aí, né, Jó, do Cosme A gente pega a energia aqui em cima, né? E hoje foi um dia abençoado aí É, o pessoal vai estar vendo esse vídeo aí Mas não vai saber, gente Essa aqui já é a terceira casa top Que a gente encontrou hoje, né, Jó? Sim Cara, tem mais uma escada ali, ó Agora acabei de... Tá brincando? Aham Tem? Tem Mano, olha o tamanho desse lugar aqui, cara Olha só Não, olha o teto, que da hora Ah, aqui era o material também, ó Deixar Cara, cara, que eu deixei a lanterna lá embaixo Vamos, vamos, vamos ligar as lanternas do celular aí Tá tudo ligado aqui, Jó Deixa eu ligar o meu aqui também Vamos ver se ajuda Cara, tem muito toque Que lindo, cara Nunca vi um parte assim Cara, e tem mais uma escadaria aí, velho Vamos ver ele ficar pra cá primeiro Tem a CNJ Olha o pichão Ali também era uma janela Ah Pichado também É uma janela Que isso? Cara, fogão, a lenha aqui em cima, mano Olha, ó Olha, Jafim, tô com medo de pisar aqui, cara Piso original Deixa eu ver Ah, cara, eu não vou entrar aqui, não Isso aqui tá podre, mano Deixa eu ver De fé? Isso aqui eu vi O que que é isso aí, Jafim? Deixa eu ver Porque é o cara mais velho aí Vixe, é louco, velho Não, ali é alvenaria Olha aqui, alvenaria Olha esse aqui, cara Ah, uma portinha, um passa-prato Que não é que tu fala, né? Ele vai pro outro quarto ali, ó Outro quarto, cara Olha aqui Será que ele não era tipo uma sala de cinema, cara? Olha aqui Pode ser, olha aqui Olha o detalhe, velho Tem uma porta que foi fechada ali também, ali, ó Porque era cozinha, cara Ah, é porque eles fecharam por causa da casa, cara A casa do outro lado fecha Isso, isso Eles separaram Eles dividiram a casa Cara, eu achei que isso daqui Não é alvenaria, tá? Então, e ainda tu fica batendo com o pé aí, teu louco Isso aí já tá velho, cara Aqui era um banheiro Não, ruim o banheiro A altura do banheiro, ó Quatro metros Quatro, quatro metros e meio de altura Pô, que top, cara Top, né? Carinha Olha só essa escada ali Ah, a escada tá reforçada Ah, a escada foi reformada É, de ferro Hum, é de ferro Então dá pra subir, hein A escada foi reformada Ó, cara, quando eu tô criando coragem Tu me bota medo, pô Não, não, pode ir lá Não, não Não, aqui tá firme de vez, pô Não, a madeira é nova E aí, a coragem de subir aí, cara Olha a escuridão lá, rapaziada Lá em cima Pô, aqui ia precisar de lanterna, hein Peço licença aqui do local Rapaz, cara Pô, cara, vai porque eu tô com a cara na tua bunda Aqui é só um sótano Aqui não tem nada Cara, mas tem alguma coisa aqui em cima Me observando, eu tô pressentindo isso, cara Aham, tem alguma coisa parada aqui na minha frente Mano, não é bom aqui, tá? Aqui é uma madeira bem comprometida Pessoal, olha só isso aqui A sensação que eu tenho é que tem alguém lá em pé me observando, cara Juro pra vocês Onde vocês foram? Cara, que sensação ruim ficar sozinha aqui, mãe Cara, vocês tão ali, ó Não vou ali porque vai mostrar o endereço do local, mas olha só essa escadaria aqui, que sensacional, hein E aí, rapaziada, uma nota de 0 a 10 aí pra casa 11, 12, 15, mil Olha isso daqui, cara O Jota puxou com a 2 aí pra nós uma olhada Ah, não, por isso que eu falei, cara, ele não dá de subir, ó Viu? Ele tá bem rachado mesmo Olha só, porra, tem que andar no, tem que andar no, tem que andar no, tem que andar nos Olha aqui Nos caibos, só que a gente sobe aqui, é muito perigoso, né, Jeffinha? Tem coisa aqui, né? Caramba, que sim Tem coisa aqui, né? Se for um espírito que está acendendo esse aparelho agora Trava ele no máximo pra mim, chegou ele bem, bem perto dele, por gentileza Ô louco, velho Eu acho que é, mas é ferro, né? Boteu ferro lá embaixo, parece, né? Foi bem na hora que eu perguntei, cara É, não, aqui também é forte, cara Exato Curtei demais o local, hein, Jeffinha, aqui, cara Vai dar, ali naquela escada eu senti que tem alguma coisa me observando Pois é, eu também estranhei, cara Tu tava empolgadaço pra subir, chegou ali em cima, tu travou? Não, tá vendo? Mas olha aqui, ó Então, mas tu travou por causa disso aqui, ou por que tu sentiu uma presença? Não, eu senti uma presença, mas pra andar ali em cima não dá, tá muito perigoso Tem que andar por cima dos caibos, cara Só que... Será que ela queimou aquela luminária? Qual já foi? Cortada? Tipo assim, parece que foi comida Quebrada? Alguém jogou uma pedra ali, ou ela explodiu? Mas é plástico aquilo, é vidro? É plástico, eu acho, né? Pô, já tá não seca É, pode ser que alguém quebrou, né? Pessoal, é o seguinte Pessoal, a gente vai parar o vídeo agora Eu vou deixar um pequeno pedacinho aí do vídeo da noite Que a hora que tiver saindo esse vídeo de dia, a gente já vai ter gravado à noite Então, vou deixar esse teaser aí pra vocês O vídeo completo amanhã aqui pra vocês No mesmo horário, fechou? Conto com o apoio de vocês aqui no vídeo Deixa o like, se inscreve aí no canal Se inscreve no canal do Jota, do Jefinho Também o link aí na descrição Dá aquela força pra eles E aguardo vocês aqui no vídeo completo Amanhã é o vídeo da noite Fica com um pedacinho do vídeo E até lá então Forte abraço! Mano, agora eu flagrei A garrafa acabou de mexer ali, ó Acabou de mexer Olha ali, tá mexendo, tá mexendo ali, ó Cara do céu Olha aqui, olha aqui, eu tô filmando ela bem de perto